Essa semana a Força Rural vai falar pra você um pouco de hidráulica. Sim, aqui você vai encontrar desde as pequenas peças até chuveiros. Sem contar que você vai encontrar a marca Tigre, presente nas principais construções e no seu dia a dia com marca de qualidade. Vale a pena. Falando em Tigre, tem promoção pra você. Tubo Tigre, 100 milímetros, 4 polegadas, só R$ 59,80. Tem base válvula, tem da Hydra a R$ 85,90 e do Col a R$ 73,00. Tem também o assento Soft Astra, R$ 19,90 o tradicional e a almofadada R$ 59,90. Aproveita, se você quer facilitar a sua compra, pode usar o seu cartão de crédito. Vem aqui conferir, vem aqui conhecer a Força Rural. Na Bolívia, esquina com a Mário Covas, o telefone é fácil. 1833047200. Você vai encontrar tudo. Hidráulica, produtos agropecuários, elétrico, banho e tosa e ainda uma clínica veterinária espetacular. Venha conhecer Força Rural. Aproveite. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui.